Olá, tudo bem? Você que está atrás de um curso profissionalizante, a Vestical Treinamentos pode oferecer vários cursos para você, entre eles o curso de instalação e manutenção em ar-condicionado. Nós estamos aqui na sala de aula, acabando de ministrar o curso de ar-condicionado, onde você pode ver que o curso é 100% prático, onde você vai pegar na ferramenta, fazer todos os procedimentos, é uma área muito promissora, hoje no estado de Goiás, principalmente o calor, a gente sabe que é praticamente o ano todo e não porque no Brasil todo. Caso você queira entrar para essa área de ar-condicionado, venha para Vestical Treinamentos, você vai ver aqui na nossa descrição como que é o curso, acessa lá o nosso site, também curta nas redes sociais, vai no YouTube, escreve lá no YouTube a sua página ali e você vai ter maiores informações, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos.